A 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia de Polícia de Itaguatinga, com o apoio restrito do Grupo de Operações Táticos Especiais, o GOT, da Delegacia de Polícia de Dianópolis e da Polícia Militar do Estado do Tocantins e do Estado de Goiás, deflagraram na manhã de hoje, dia 10, sobre o comando do delegado Dr. Márcio Duarte Teixeira, a Operação Avalanche, na cidade de Itaguatinga do Tocantins, visando dar cumprimento a sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, com o finto de combater o tráfico de drogas e os crimes que o relatou. Na oportunidade foram encontrados diversas substâncias que assemelham a maconha e o crack, bem como armas de fogo, simulacro de arma de fogo, arma de fogo artesanal, animais silvestres, inclusive algumas mudas de plantas que apresentam características similares à da droga vulnerável, conhecida como maconha. Em razão das buscas e dos objetos de natureza ilícitas encontrados, bem como diante das existências de situações flagrancial, foram conduzidos à Delegacia da Polícia oito investigados, sendo cinco adultos do sexo masculino, dois adolescentes do sexo masculino e um adulto do sexo feminino. Ao todo, participaram da operação 14 policiais civis, dentre eles um escrivão de polícia, dez agentes de polícia e três delegados de polícia, dois técnicos da defesa social, do sistema penitenciário e cerca de dez policiais militares. A Polícia Civil do Tocantins reafirmou seu compromisso no combate à criminalidade, bem como agradeceu o apoio dos demais profissionais da segurança pública pelos bons serviços prestados. Na manhã de hoje, a Polícia Civil desencadeou a operação de combate ao tráfico de drogas e crimes correlados. E executamos no total o cumprimento de sete mandatos de busca e apreensão, com o apoio da Polícia Militar, aqui na pessoa do Major Altieres, e de colegas também da Polícia Militar de Goiás, que trouxeram o cão para auxiliar nas buscas. Em decorrência dessas buscas, foram oito pessoas conduzidas à delegacia, sendo seis maiores e dois adolescentes. Apreendemos também drogas, dinheiro, munições, armas de fogo, entre outros objetos também que foram apreendidos, provavelmente objetos de furto, que eram trocados por drogas, provavelmente por usuários. Desse total, lavramos três flagrantes, sendo dois por tráfico de drogas e um por porte irregular de arma de fogo. Desse total, desse total, desse total. Desse total, desse total, desse total.